show firme a parafusos de 5 polegadas beleza então acabamos é é só preciso descer e pegar uma paçaneiro que foi cadê a porta mas será eu é não tá vendo o desenho da porta você devia ter cortado com a serra elétrica eu vou cortar é mesmo é então vai pegar a serra elétrica tá eu vou eu já saquei ah não brinca